Alguns poucos anos atrás, eu visitei algumas pessoas, em anos diferentes, internados, em clínica psiquiátrica. E já sabendo desses dados, o que acontece, Dimi? Eu já fui com um olhar mais crítico. Eu fiz a visita, mas observei. E tal foi a minha surpresa, porque a primeira cena que eu vi era de uma missionária. Ela estava em surto psicótico e falava aqueles chavões de igreja, de pentecostal. E a que mais estava alterada precisou ser contida, medicada. E eu vi outros, até jovens, jovem cristão com o problema da sexualidade. E isso aí trouxe uma depressão muito grande. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13 e 8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí